Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Sofrer contusões, ficar quase dois anos parada Isso, isso, isso. Vai! Eu já me perguntava assim, será que eu vou voltar a jogar? Foi difícil, mas eu consegui Quando eu passei por isso, eu aprendi muito mais A minha escolha é sempre superação Isso é o que eu acho que é um grande abraço, ninjas!